Senhor presidente, obviamente nós do Novo temos um posicionamento sobre essa questão de dias, medalhas, etc. Mas por acaso esse projeto aqui do deputado Felipe Paul Bell veio a calhar por conta de um debate que aconteceu semana passada sobre a questão do racismo institucional. Eu acho engraçado que alguns deputados e deputadas principalmente gostam de criticar muito a polarização. Mas quando tem a palavra não se tem a qualquer cerimônia de usar argumentos cretinos e desonestos. Obviamente eu tenho uma divergência clara e ideológica com o PSOL sobre a questão do racismo. E aí eu queria parabenizar a deputada Dani Monteiro que mesmo a gente discordando muito expôs os seus argumentos de forma educada, razoável, diferente da deputada Renata Souza. Que de forma bastante desonesta ainda me acusou de ser racista. Só porque eu discordo dela. Eu queria dizer deputada, nas suas redes sociais a senhora disse lá que eu tenho algum problema em debater o racismo. Não tem problema algum. A gente pode debater por exemplo a questão das cotas racistas que estão vigentes aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente pode debater essa forma recorrente que pessoas da sua ideologia tendem a premiar pessoas que nunca lutaram contra o racismo. Vocês por exemplo não falam de Luiz Gama que foi um excelente advogado que liberou 500 escravos. Vocês não dão os louros que a história merece. Vocês também não falam de João Cândido Felisberto, o almirante negro que lutou na revolta das chibatas. Vocês preferem por exemplo fazer filme sobre Marighella. Então eu estou disposto a discordar. Aliás eu poderia citar inúmeras outras pessoas brancas e negras. Porque o combate à escravidão e ao racismo não é mérito só da comunidade negra. Foi uma luta de liberais durante toda a história. Os ingleses por exemplo é que começaram o combate à escravidão. Mesmo tendo nações africanas que exportavam escravos. Então essa não é uma luta só de vocês. Agora a gente diverge muito do caminho e principalmente do discurso. Eu que sou neto de uma senhora negra que nasceu no início do século XX. Era filha bastarda e com muito esforço se tornou presidente da empresa do pai. Então o racismo sempre foi muito debatido dentro de casa. E ela nunca se tratou como vítima. Ela nunca permitiu que um racista dissesse o que ela pode ser e o que ela pode fazer. Eu acho sim. Ainda estou falando deputada. Até te dou uma parte. Eu acho sim que o discurso de vocês faz um desserviço aos jovens negros. Eles crescem com uma noção de mundo completamente equivocada. Quando você diz que nós vivemos numa sociedade racista, isso é mentira. Não existe um complô social contra os jovens negros. Se os jovens negros estudarem, tiverem um Estado que não seja tão parasita de toda a sociedade, eles vão conseguir prosperar. E, principalmente, o discurso de vocês não resolve problema algum. A deputada Mônica, por exemplo, acusou um assessorista de elevador, um segurança, não me lembro, dizendo que ele abarrou. Na hora que foi perguntado quem era essa pessoa, ela se recusou a apontar. Eu já fui barrado, deputado Caiado já foi barrado, mas aí, como a própria Dani falou, com a gente é diferente. Então, eu acho sim que a gente tem que debater o racismo, mas não nos termos cretinos que vocês costumam botar. Então, se a gente quiser debater, eu debato. Agora, não venha me chamar de racista, porque isso é uma indelicadeza no melhor uso do vernáculo, vamos dizer assim, porque senão eu vou usar outro termo. E só para completar, eu vi que, certo dia, numa publicação sua, você disse que a gente precisava debater a solidão da mulher empoderada. O problema, deputado, é que você confunde empoderamento com falta de educação e grosseria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.